Olá mamães e papás, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do mundo Shih Tzu. Ser mãe o pai de Shih Tzu é uma experiência maravilhosa, mas cheia de desafios, não é? Nesse vídeo vamos falar sobre mitos e verdades sobre o Shih Tzu. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostou do vídeo, tá bom? Eu já passei por tudo isso aqui que eu vou compartilhar com vocês. Claro que tudo é um aprendizado e mesmo tendo sido muito desafiador e às vezes alto e frustrante, agora eu olho para trás e vejo que tudo isso valeu muito a pena. Esses são apenas alguns mitos e verdades sobre o Shih Tzu e só que tem um Shih Tzu, vai entender. Se você tem mais uma coisa para adicionar, deixa aqui nos comentários. Vamos lá com a primeira coisa. Todo Shih Tzu come cocô. Mito. Muitos Shih Tzus comem cocô sim. Isso não significa que o Shih Tzu vá comer. Aqui por exemplo, o meu Tomás nunca comeu. Mas isso também pode se desenvolver em qualquer momento. Fique de olho. São vários os fatores que influenciam como uma alimentação cheia de carboidratos, alimentação pobre de nutrientes, deixar a comida à vontade, algum problema de comportamento. Então, se o Shih Tzu nunca comeu, presta atenção a esses detalhes que podem desenvolver esse hábito que sim tem solução e também tem como evitar. É teimoso e pode demorar mais que outros carboidratos para aprender alguma coisa. Verdade. O Shih Tzu é um cachorro muito teimoso por natureza. Ele precisa de várias e várias repetições para aprender alguma coisa. E mesmo quando ele já aprendeu, pode acontecer que do nada desaprenda. Mas isso tem um porquê. Como por exemplo, estar passando por uma etapa de desenvolvimento emocional. Porque sim, eles também passam por diferentes fases. Adora morder suas meias, chinelos, mãos, tudo o que você permitir. Verdade. Morder, roer é algo natural deles. Até porque é uma forma de comunicação. Mas você deve ensinar o que pode e não pode morder. E muitas vezes somos nós, sem sabermos que sentimos certos tipos de comportamento. Como por exemplo, brincar com eles tirando as mãos. Eles entendem como que é para morder. Posee uma pelagem tão especial que se não é penteada, fica cheia de nus. E mesmo penteando, muitas vezes desenvolve nós. Verdade. A pelagem é parte do Shih Tzu. E ela protege eles tanto do frio como do calor. Ela precisa ter um cuidado especial e ser escobada. E mesmo escobando, muitas das vezes os nós continuam aí. Isso pode ser debido aos produtos de limpeza. Por exemplo, que você usa em casa. Produtos com cloro contribuem na formação de nós, ou até o seu pelo. Os olhos são tão sensíveis que têm grande tendência a ter problemas como úlceras. Verdade. Cada traquicefálico tem os olhos mais expostos a um 20. E que ocasiona muitos problemas oculares. Os Shih Tzu entram nessa categoria. E eles têm muita tendência a ter esse tipo de problemas. A minha Jamila já teve úlcera, mas foi diagnosticada a tempo e solucionado. É preciso ter cuidados especiais com os olhos. Os bigodes se atrapalham e machucam. Mito. É um erro muito grande. Os donos acabam cortando achando que incomoda, mas na verdade os bigodes protegen eles. Tenho um jeito para cuidar. E fazer com que eles deixem e tomen sua forma natural. Se você já cortou, pode deixar crescer. Mas é preciso ter muito cuidado e estar penteando sempre e abaixando eles sempre que puder. Tenho um paladar muito exigente. Às vezes trocar de razão não adianta, pois fica o dia todo sem comer. Verdade. Isso é algo muito comum demais. Eles ficarem enjoados da alimentação. Aqui aconteceu com o meu amado Tomás. E a única solução, no nosso caso, foi migrar de razão para a alimentação natural. São muito sensíveis à pele e têm tendência a desenvolver muitas alergias. Verdade. Sensíveis demais, não é? Aqui a Jamila sofria muito com alergias, otitis. Eles são cachorrinhos muito sensíveis à pele. É por isso que a pele acha que é tão importante. Não é à toa que eles têm esses pelos, mas têm esse cuidado de forma certa. Eles também podem desenvolver alergia a produtos de higiene, de limpeza, inclusive alimentação. É uma das raças mais amorosas do mundo. Verdade. Essas foram os principais motivos pelos quais eu escolhi o Shih Tzu. E é isso, mamães e papais. Me conta aqui, você passa ou passou por alguma dessas situações? Tem o Shih Tzu é maravilhoso mesmo com suas verdades, né? Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Um beijo.